Eles são promessas do principal time da base do Inter e vão subir de categoria no ano que vem. Espera a vinheta e vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal num oferecimento de KTO. Acessa kto.com para dar aquela brincada. Cria a tua conta, usa o código MARINHO para completar teus dados, porque assim eu te dou 20% de bônus no teu primeiro depósito. Se tu errar a aposta, ela volta para ti, para te conseguir ganhar muito dinheiro apostando. É o que eu estou torcendo por ti, meu garoto! Nesse vídeo, eu vou falar sobre duas promessas da base do Inter, na minha opinião, os jogadores mais promissores do celeiro de ases atualmente. Eu estou falando de Ricardo Matias, centroavante de 17 anos, e Gabriel Carvalho, meia-atacante de 16 anos. Eles vão subir de categoria, hein, na próxima temporada. Eu vou te dar detalhes, vou te mostrar um gol que teve participação dos dois. Tudo isso nesse vídeo, então fica aí, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, e te inscreve no canal, que a nossa meta é chegar em 10 mil inscritos até o fim desse ano. Bora lá falar de Ricardo Matias e Gabriel Carvalho! Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por categorias de base. E se você não me conhece assim tão bem, me segue lá no Instagram, arroba marinho.saldanha, ou no Twitter, que agora virou X, arroba marinho.saldanha, tudo junto no Twitter, tem o ponto no Instagram, te liga. Pois, categorias de base parece que é um assunto que interessa também a muita gente que acompanha o canal, porque os vídeos de categorias de base sempre bombam, o que me deixa muito contente e me incentiva, quem sabe, a passar a dar uma atenção especial para as categorias de base. Vai ali nos comentários do vídeo e me fala se você gostaria disso. Quer que eu dê atenção a mais as categorias de base? Porque tem muito youtuber falando do Inter, né? Tem quem dê opinião, tem quem dê informação. Categorias de base ainda é um espaço que está meio assim, o pessoal não curte muito falar sobre. Eu adoro, eu amo categoria de base, vai ser muito legal se eu passar a focar nisso. Me deixa a tua opinião que ajuda o canal a crescer e também a tomar o rumo certo. Falando de Ricardo Matias e de Gabriel Carvalho, são dois jogadores importantíssimos para o futuro do Internacional. Fiz vídeo sobre ambos aqui no canal já, citando que o Matias foi descoberto pelo Christian, aquele centroavante dos anos 90, e o Christian disse que o Matias vai ser melhor do que ele quando atingir o auge e atingir a melhor forma de se tornar um jogador profissional. Já o Gabriel Carvalho, eu esperei até ele ter 16 anos e assinar o seu contrato principal profissional, para usar o termo certo, seu primeiro contrato profissional, para não atrair ninguém aí que viesse a roubar o jogador do Inter. Esperei e falei sobre ele, é uma grande promessa, uma joia. Os dois jogam demais. Você quer saber se eles vão ser utilizados no principal ou no ano que vem? Então relaxa, eu vou tratar todos esses assuntos a partir de agora. Primeiro eu te digo que no principal ainda vai demorar um pouquinho, mas eles vão subir de categoria no próximo ano e o processo já está em andamento. Eu te dou detalhes. Funciona assim ó, hoje o Gabriel Carvalho e o Ricardo Matias são membros fixos do elenco sub-17 do Internacional. Pelo time sub-17, que é o da idade deles, o Matias marcou 15, perdão, marcou 12 gols em 15 jogos. E o Gabriel Carvalho, que não é centroavante, marcou 10 gols em 21 jogos, fora várias assistências que inclusive um deu para o outro. Mas o que vai acontecer com eles subir de categoria, como eu disse no vídeo, como está lá na imagem que abre esse vídeo, que eles vão subir, eles vão subir para o sub-20, para participarem da Copa São Paulo e assim, dependendo do rendimento deles, nessa exigência maior, podem frequentar relações, bancos de reserva e o time profissional do Inter, que tomara siga sendo treinado pelo Eduardo Cudê. O processo que já está em andamento é o seguinte, hoje em dia eles participam de alguns jogos do sub-20, mesmo sendo membros do sub-17. O Ricardo Matias, por exemplo, já esteve até na Copa São Paulo desse ano, mas era reserva, jogava pouco, entrava no decorrer das partidas, porque tinha 16 anos apenas naquela época. No sub-20, tá? O Matias atualmente tem 6 gols em 13 jogos. Já o Gabriel Carvalho, que é um ano mais jovem, fez apenas 4 jogos atuando na equipe sub-20. Ainda tem um caminho pela frente. Mas a situação é essa, eles vão ser membros do 20 no ano que vem e vão passar a serem observados, principalmente na Copa São Paulo, pelo principal. Hoje em dia, eles já treinam com o principal sempre que está faltando gente. Vem um, vem outro, naquele processo de adaptação que o Inter faz com os seus jogadores de base. Agora, eu vou te mostrar um dos gols do Inter na derrota, ou melhor, o gol do Inter, na derrota para o São Paulo, que foi a eliminação do Colorado no Brasileirão Sub-17. Esse foi o último gol recente com a participação do Gabriel Carvalho e do Ricardo Matias. Assistência do Carvalho e gol do Matias. Curte só! E com bola na rede, eu fecho esse vídeo. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho